O que é que vocês querem ver onde não existe? Por que? Me irrita quando a Eletra tenta tomar decisões por mim. Eu não te entendo. Olha, eu não quero arranjar problema. Se ele quer beijar ela, tudo bem. Então, pra mim, tanto faz, tá? Eu não tô nem aí. Eu odeio a relação do Igor e da Thalia. Porque, na boa, é uma palhaçada. Não me empurra. Eu não tô te empurrando. Olha só, não é minha culpa se o Igor... Relaxa, cara, relaxa, tá? A gente não tá fazendo nada. Deixa eu falar com ela, beleza? Eu já tava puta porque ela tava colocando lenha na fogueira. Aí eu acabei explodindo e comecei a falar merda. Ninguém falou nada. Eu tô falando com ela, tá? Por que? Olha só, não fala assim com ela, tá? Não fala do jeito comigo. Não vai botar um cara pra mim, não. Thalia colocou as garras de fora que nem uma gata. Olha só, relaxa, tá? Se o seu homem tá beijando outra, eu não tenho culpa, tá? Não é problema meu. Você tá se metendo. Relaxa. Eu mando você relaxar, querida. Entendeu? Relaxa, querida. Eu só tava ouvindo o miau, 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 miau o tempo todo. Eu só peguei... Eu não tô falando com você. Eu tô falando com ela. Você não para de falar. Eu só peguei na sua mão. Ela é muito... Sério, cada vez torra mais a minha paciência e é nessas horas que eu tenho vontade de dar na... Relaxa, fofa! Relaxa aí! Relaxa, que louco! Se normal, ela já é feia quando ela tá com raiva e que nem uma gata de rua, ela é pior. Querem ter uma relação em casa e depois lá fora ficar de... Aí não dá, né? Não dá. Eu fico... Quando ela fica assim. Se o Igor fosse o meu namorado de verdade, aí ia rolar um barraco. E os dois fortes. A relação entre a Thalia e o Igor é uma perfeita perda de tempo. Ele não é meu namorado. Eu acabei de conhecer ele, então não tem motivo de eu bancar a maluca. Que se... Ele tá ficando com essa... Eu fico muito com o Igor nessas horas porque ele deixa as pessoas manipularem ele. Elas conseguiram o que queriam, né? Quê? É. Elas conseguiram o que queriam. Fala, pô. Eu tô falando que elas conseguiram o que queriam. É isso. Quê? Ai. Ela não gosta de admitir que tá apaixonada, admitir que sente ciúme. Pra ela não dá nada. Tudo bem. Me deixa sozinha. Eu falei que você... Ah, agora tu quer ficar sozinha. Eu não entendo qual é a dele. Se ele realmente gosta de me ver com outros caras ou se não gosta de me ver com outros caras, eu não tô entendendo nada.